Quando se fala em mocassim, a praticidade e o conforto são unânimes, né? São unanimidades. O sapato típico do armário masculino conquistou a mulherada e combina com quase tudo. Veja agora no nosso quadro Goiás na Moda. Você consegue imaginar que esse sapato veio dos índios? Índio de sapato? Difícil visualizar essa cena, né? Mas foram eles que deram origem, sim, ao mocassim. Na época, o calçado era feito de couro cru, que era usado para revestir os pés dos índios para que eles pudessem sair para caçadas e combates com os pés protegidos. Depois, lá pela década de 50, o mocassim surgiu já reformulado e virou auge, virou um hit. Quando veio nos pés de ninguém menos que Elvis Presley. As características mais marcantes do mocassim são ausência de cadarços, facilidade na hora de calçar e o solado, que costuma ser em gominhos ou quadrados de borracha. Eles eram mais usados por homens, principalmente em dias quentes, com bermudas, já que não exigem o uso de meias. Mas a moda foi evoluindo. E agora, os modelos são inúmeros. Ganharam até versões mais chiques. E a mulherada, claro, caiu de amores. Ele chegou para dar muita personalidade, dar estilo, modernizar os looks femininos. Por isso que, hoje em dia, a gente encontra várias propostas nos modelos de mocassim, porque eles se adaptam aos estilos da mulher. Tem mulher que gosta do mocassim com bico mais fino, tem outras que gosta mais arredondado. Enfim, são várias propostas diferentes, mas que juntos eles têm o único objetivo que conquistou a mulherada, que é o conforto. Hoje eles são coloridos, com desenhos, franjas, fivelas, saltinho, em couro mais nobre e até com brilho. Podem ser usados com shorts, vestidos, calças. Nesse caso, dobre a barrinha para deixar o calçado bem à mostra. Os homens também. Se o modelo for loffer, a calça mais curta fica um charme. Já os modelos náutico, drive ou tradicional, são mais despojados. São propostas diferentes, mas que podem modernizar ou deixar o look sempre mais sofisticado. Escolha o seu e arrase! Você tem um sapato que eu adoro, é o tal do mocassim. Na hora que eu desço do salto aqui do jornal, vou direto para o mocassim, porque fica sempre elegante, arrumadinho e, claro, confortável, que é o que a Paula falou, que é a principal proposta desse sapato. Obrigado. Obrigado.